Eu sei que você é o Anakin Skylark, seu fudido! Eu não me chamo assim há anos! Não! Jean, eu sou seu pai! Não, não pode ser! Isso é impossível! Sim, eu sou! Não! Mamãe? É verdade, filho! Ah não, aí não! Vamos lá! Mais um dia, mais um episódio! Ai meu Deus! E a gente trocada de lugar de algum jeito. Se liga, se liga! Toma! Eu sou Palpapintos! Ih, caralho Que bacana Será que eu dou o Vitor? Não, acho que não Que bacana Aqui, ó Eu acho que é uma coisa O cara não tá interessado, gente Os caras não tão interessados Você fez eu ficar Completamente interessado Em fazer o Skip Gamer Não dá pra fazer o Skip Gamer Tu falou que dava? Aí, ó, acho que dá, ó Pera, você tava de caô? Você tava de caô? Dá pra fazer se for no speedrunner Mas o speedrunner erra o Skip Gamer Eu acredito, vai, Gen Se pá, nem é nessa parte Pode ser isso também Acho que dá Posso estar confuso Ops Tu não vai nem tentar pular Tá só se matando Já sei, já sei Você vai jogar aquilo Eu vou pular em cima daquilo no ar Será? Será? Ó, gostei da ideia Mas eu acho que ele já vai morrer na próxima Me ajuda aqui, me ajuda a defender Se der certo Se o Gen conseguir ir pra lá Tenta voltar o barril Que isso, travada sinistra Travou pra caralho Eu vou tirar e colocar meu controle Pra ver se vai travar do mesmo jeito Só pra tirar o... Tá Ai Eu tirei o meu e não travou Ih, travou sim Deixa eu botar o meu Ó, Gen, Gen, agora Caralho 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 Caralho, o que que tá acontecendo? Que porra é essa, cara? Eu só tirei e coloquei Não deu, cara Nossa, cara Infelizmente, muito perfeitinho Ih, o passinho O passinho do Obi-Wan Não quero mais nada a ver com essa série Saindo Saindo fora Vou te dedar, hein Vou te dedar, hein Vou te dedar, hein Socorro Vou te dedar, hein Ó Os Jedi eram assim no filme Brincadeirinha Jedi Caralho, agora que eu vi que a gente tá sozinho, né Só que Não temos mais... É igual no filme Que é só os dois contra o... O Darth Malvadão O pior é que é triste essa parte, hein Vai acontecer coisas tristes Rapaziada, não olhem a tela Eu aposto que o King John 1 vai ficar de boa Eu aposto que vai ser bem triste Vendo no Lego, mano Ó, vem, vem pra cá É verdade Como é que eles vão fazer isso no Lego? Ah, não É no outro Como é que faz isso aí sozinho, jogando só? Eu mal entrei O cara já começou a me subir Calma, calma Ai, meu Deus O que tá acontecendo? O que? É aos pés desse cara que tem manteiga, mano É o Bianca O Bianca é fudido O Bianca? O Bianca Ué Ai Ah, que porra é essa? Que isso? Only Stormtrooper Only Stormtrooper Stormtrooper nem existia nessa época Uhul Fatos nerds Fatos nerds Acabou Não existia Stormtrooper Não, eu fico feliz que o Jean sabe mais assim do que parece Só, cara Sabe mais do que parece O que você quer, enfim Tá falando que eu pareço uma anta? Não, tô falando que assim Eu pareço um idiota, mano Tô falando assim Tu reclama dos nerds Mas sabe tudo aí do Star Wars, né, cara? Ah, é, eu tenho que saber o meu inimigo, né, mano? Tenho que conhecer o inimigo Caralho, tu conhece tudo do inimigo Tudo que é nerd eu conheço Os easter eggs Nossa, gente, isso daqui é uma nave... Acho que eu já ia ver muito o que eu diria Acho que eu ia ver muito o que eu diria É uma nave... Time Fighter Time Fighter Ai, meu Deus É um momento É, é corrida, é corrida Só os melhores na plataforma, hein Oh, shit O que é isso? Esquecemos de puxar a plataforma Vai, puxa, puxa Põe de volta, solta Ele esperando ali Aí, tá facilitando o Dart malvadão Quase fui Ele é do bem, né, mano? Já foi puxando até o fim Deu bom, deu bom Olha, igualzinho nos filmes Corre Nem deixou Cara, eu tava vendo o cenário Nem vi que tinha um buracão É, o cenário tá em dente Igual os... Ih, o que que aconteceu? Me levou junto Ah, não, vou ter que fazer Vou ter que fazer, no estilo No estilo Ah, ele se morreu Que pariu A parte, mano O Jean perdeu todos os pontos Tá, de nove mil pontos É, pra fazer o pulo maneiro Não, não, bora, bora A gente tem que fazer o pulo maneiro, cara É, tem que chegar no pulo maneiro Uhul Tem que chegar no estilo Pra matar o Dart mal Vira de costas Ele não tá querendo se virar de costas Olha isso Ele quer olhar Vai Aê, vamos detonar Foi embora Porra, porra Eu cheguei a ser ali, mano Não, vamos explorar o cenário O pior que ele dá uns pulos bem mais legais É É, gente, aqui é tudo cagado, fudido Mano, ele tem um bastão Roger, roger Sobre de luz Isso daí já é muito mais foda que nós Foi nesse jogo aqui Vai, cada um de um lado Que eu aprendi o Roger, roger O que que significava Hum Quando... Não, quando o soldado fala roger Tipo, roger that E o que que significa Ele tá chamando um cara chamado roger, né Ah, tá Tu não entendiu O que que... O que que era isso É, eu não sabia que era o entendi Ouvir Ah, tá, entendi Vem o Aids Soldado com... Soldado com dor no boga Ô, cara Qual é que foi, hein Tô com dor no boga Roger Roger dead O roger me comeu Roger dead Mano, isso parece um laser Que vai me destruir, velho Não, mas é só uma loucura Tu achou uma privada de novo Ah, tu achou uma privada Ó o pulo Que isso Nossa Cara, cê estava... Cê estava com 10 minutos Nossa É, eu tô tacando foda-se já, cara Esse vai ser o jeito Qual é Não, não, não Tem que conseguir o mais Mais número de pontos do mundo Vai ser o mais estiloso possível Eu acho que dá tempo ainda Ué, mas não é por fase? É Ah Então Não, essa fase aqui já era Já acabou Não, não, não Ô, Gia Tentando dar o pulo de costas Tentando dar o cu de costas Aqui, ó, se liga É assim É assim, ó É assim, toma Caralho Foi bem forte Caralho Que isso? Negócio verde São robôs infinitos Eu peguei a ponta e caí no buraco E perdi Caralho Nem fudendo Que era só matar eles, mano Era, cara Caralho Ah, tem partes nos games Que é tudo sobre assassinato, né, mano Pô, fala sério Verdade Isso aí é tipo um Uma estrelinha do mar Que a mínima ideia do que é O troço azul, aquele Tu fica brilhando, ó Vai pra cima deles Ó, e acabou Eu acho que é Ah, deve ser Hora de defender balas Ó, que parte foda Que demais Fica que tá bem mais divertido Do que o que eu joguei Na minha parte só tinha que ficar pulando Não tinha nem uma luta Ó, uma pica Será que eu fiquei com 15 minutos pulando Num canto desnecessário Não Já era, levou Olha quem fala O cara se matou Qual é? Com certeza tinha segredo ali, mano Ah, ô A gente tem que parar de morrer Pra pegar as moedas, mano Tão perdendo tudo Pensou isso agora? Foi que eu me joguei ali Batei um peso na consciência Não, você já perdeu tudo Já faz hora Não, mas não é por fase Dá pra fazer a próxima fase na moral aí Vamos matar esse safado Mas é impossível Vamos matar o safado É agora Tá, agora Eu acho que agora Ih, os dois erraram Ih, caralho Ele é pica Ah, é a batalha agora mesmo Tem como morrer nesse jogo Porque toda hora que morre só volta Tem vida Ai Tem alguma vida nesse jogo Obi-Wan, me ajuda Obi-Wan É igual o filme, mano Ih, caralho Ele destruiu o negócio Não era pra destruir Qual é, Darth Maul? Que isso? Darth Maul é muito pica Toma Esse pulo aqui, ó Esse aqui é o fodão Se liga, ó Vai pegar nele direto Toma Ô, mas tem vida esse jogo Se tu morrer Tem como morrer? Tem É, as vidinhas ali, os coração Não, não Perder a base Não, graças a Deus não Isso é um jogo infantil Ele só Tu morre Então a vida não faz Não é morrer pra sempre Voltar de um checkpoint Não tem isso Provavelmente Então essa vida Não tem nenhum sentido, lógico Não, é só pra tu perder Todos os teus pontos É pra ser tipo HP, né Porque esse jogo aqui Ele é só liberar Coisinha extra Ah, tá Então é só pra perder os pontos A vida É, aí tu tem que jogar De novo o mapa Porque tu fica se matando Ah, entendi Porque não tem Ele Ah, que emocionante Não O que você fez com o meu mestre Nem foi assim no filme Ele jogou ele pra dentro do buraco Então Cara, ele fez um Pog no jogo Ah, não, pera Pera, ele joga o É, ele joga e agora ele vai dar invertida Nossa O mestre morto O mestre morreu Mas o Quagondin cai no buraco também? O King John 1 cai no buraco? Não, acho que não Ele parte ali no meio? Parte Pior que parte Ô, louco Que triste Coraz Que triste Caralho De que Cara Ele só Eu morri Morri Porra É triste Mano Caralho Fiquei mal Porra Cê é louco E aí completamos Tô de luto O primeiro filme da saga Star Wars Luto pelo King John 1 É esse o nome do episódio Luto pelo King John 1 Ó o pessoal festejando A morte do King John 1 Mervilha Que isso Mervilha ganhou o Rasenga, mano Oh, o R2 e R2 vai assistir R2 e R2 vai ficar de boi Mano, é só o Grinch Aquilo, velho Não é nada além do Grinch Meu Deus, cara Tim Burton Diretor Tim Burton Caralho É só o John, mano Todos os Johns Ó, completamos 6.0 do jogo Nossa Ela aí mandou bem Cara, a foto do King John 1 ali Deveria apagar Igual no BBB Venha Igual no BBB Ela aqui, ó Deixa eu matar Ah, então Os caras que a gente libera Eles começam a aparecer Oxi, ela de novo Ela com outra roupa Eles começam a aparecer no lobby? É, na cantina aqui Pô, essa cantina é muito Maneira, cara Ó Tem um lobbyzinho jogável Isso é todos os jogos? É, isso aqui é os filmes Nossa Cadê o meu 7? Cadê o meu 7? O meu gigante O meu 8 e o meu 9 Isso daí tem naquele novo lá Que eu não quis jogar Porque não é old school, né, meu? Ah, mas o novo não seria maneiro? Eu sou famoso nesse canal Pelos jogos old school Como God of War 2 E God of War 2 E Clock Tower 2 E... Meu pão no teu cu E meu pão no teu cu, Jean Ó, Bounty Hunter What? É, e... Cry... Não Cry engine? Fear 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 é retrô É, Fear é retrô também Eu acho que eu não joguei nenhum jogo moderno Ah, não, eu joguei Resident Evil 7 Esses jogos saiu tudo... Obrigado E tu tentou jogar Resident Evil 4 também, né? Esse é retrô Obrigado também Não, o remake Ah, é? Ô, mas... Sai o... Tudo que eu tenho pra dizer Sobre essa experiência traumatizante Ah, é Ah, é? Não, mas tem o... Que isso, Las Vegas? Esse jogo saiu sozinho As outras partes Em algum momento E depois eles levantaram tudo no jogo Sim, tinha saído primeiro... Era muito minúsculo Era primeiro 1, 2, 3 Depois o... 4, 5, 6 Mano Mano Ah, não, foi juntado O A3, 2, 2, tava vendo a mina dormir, velho E realmente é voyeur, mano Eu falei Ali Que... Ih, que boa é essa? Que que isso? Chegou um robô... Ah, meu Deus O Gozo Robótico O Gozo Robótico Foi esbancar essa mulher O Gozo Nela Ô, namora O R2, 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 R2 passou a consciência dele É, pegou no Gozo O Gozante, mano Mano Mano, porque os caras têm duas naves separadas Ih, fudeu É carros Fudeu, fudeu Pera, não era pra mudar pro Psycho agora? Não Não, não Ainda tá no meio do vídeo Ah, tá Achei que nem capítulo Quem sou eu? Quem sou eu? Ô, mano Essa parte tá maneira Essa parte tá maneira, mano Porque quando você vê no filme Você vê só eles dentro da nave E só fica passando a cidadezinha de fundo Você nem entende nada Aqui, ó Estamos na cidade Que plaza, City Cara, ele desse jeito Pô, a música do filme Tem vários boosts Assim, uns monstros atirando Caralho, tem o George Bush aqui O George Bush na cidade Parece o quinto elemento Qual que era o quarto elemento, então, G? Água Pode ser, não sei a ordem dos elementos E aí, os outros elementos têm número? Tipo, o primeiro elemento é ar ou não? É só tipo, ah, são cinco E tu pode ser a ordem que tu quiser Não, deve ser a ordem que você quiser Cara, eu tô super perdido, cara Esse controle é muito estranho Tua mãe acabou de falar Que tem que acabar o vídeo É isso, então Mamãe falou, tá falado É pra cá, é pra cá, é pra cá, eu acho Já vai deixando o seu like Como é que a gente solta o troço da nossa Deixa o seu like gosmento Que isso? Ah, pera, vem aqui Porra seu like imediatamente Caralho, R2 eu faço R2 eu fico rápido da impressão minha? Não sei Ó, tem que pegar esse treco aqui, ó Essas bolas Só não lembro como é que pega, cara Ah, é bolinha pra pegar? Que daí a gente taca uma super bola Tem que pegar nas bolas Ah, bom, então Você vai deixando seu like So, tá falado de preto No pegui sem lego de Glock Montando é lacuna Feito da lei, até de perna aberta Sempre veio aqui achar o meu peito Hoje tá heavy, nós estamos de volta Deixa o like, vamos dar de amor Perta o like, o vídeo vai fora Esconde o mangalho, um doiva e corta Faz seu óculos, um doce na cara Manda o f*** na cama safada E ela quer tomar na cara E ela quer tomar na cara Entrou em modo de ataque Quando eu vi a urina virou br... Eu devo andar pro Chewbacca, fazer um baka fumando um beck Quando eu troco o Han Solo no Lando Gostoso eu vou passando cheque Vou pedir um iFood e passar maionese de pau no meu Mac O ioda me pegou de jeito, veio curtido e com bud plug Deitou meu cu e pegou no meus peito, esse é o Diabo The Net Star Wars com baka, só bizarro esse sketch Que nós mete a piroca em lata, esse é o J.R.F. Esse é o J.R.F. Na moral, na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars Está sendo feito com brinquedos no espaço Ah não, ah não Porra, como levo a sério brinquedo no espaço Um adultério temerido, virou palavra de lego Legal essa saga a pena que é lego Legal o look e o madeira no alé Enquanto o Havana fica só lua presta Também na cantina fazendo uma festa Trazendo uma cima jogando uma grega Quem pega os bala esses cara não presta um bag espacial Eu já me origem na família Skylight Conegou de prima bem-vindo Fudida, essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light Jatada de leite, é o hype Se for membro, parceiro tá demais E tu sem ter mano, eu digo jamais Ei parceiro, Darth Vader, preciso de você Por quê? Bora cobra esses carotários Que tu querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver Que olhar esse mano Darth Vader Agora até você? Ah não, aí não